Meu povo, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe um vídeo bem interessante de 5 sites para procurar emprego aqui em Portugal. Recebi bastante perguntas lá no Instagram de quais sites eram bons e quais vagas tem nesses sites, então eu resolvi trazer para vocês, vou levar vocês para a telinha do meu computador para mostrar 5 sites. É claro que existem muitos outros, mas eu trouxe 5 aqui que são sites bem famosos para procurar emprego, beleza? Então vem comigo para a tela do computador para a gente ver quais sites são e quais vagas são essas que tem nesses sites. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, curte bastante, comenta e compartilha com quem precisa dessa informação, beleza? Vamos lá! Bom povo, bora lá para o primeiro site, é o Indeed que eu trouxe para vocês, que ele é bem famoso, então vamos lá. Logo aqui em cima a gente já vê, registre seu currículo, iniciar sessão se você já tem um cadastro pronto, vamos lá. No feed de ofertas, aqui já aparecem algumas ofertas, empresas que publicaram as vagas sem você precisar filtrar. Mas é claro que você está procurando por uma vaga específica, por exemplo, como operador de armazém, que eles chamam que... nas fábricas, né? Então vamos colocar aqui, operador de armazém. E aqui vocês viram que apareceram já algumas opções, né? Vocês têm que colocar cidade ou distrito. Distrito aqui no caso é o estado. Então eu vou colocar aqui Lisboa, que é a região que eu estou no momento. Vai aparecer, tá vendo? Aqui embaixo já vem o nome da empresa. Aqui em cima a vaga e a região. Então vamos clicar nessa aqui, operador de armazém. E aqui do lado vai aparecer toda a descrição da vaga. A empresa, a descrição da empresa. O que você vai ter que fazer, qual vai ser sua função, obviamente. Os requisitos, as condições, horário de trabalho e tudo mais, a região. E aqui embaixo eles colocam também há quanto tempo foi anunciada a vaga, quantas pessoas eles estão contratando para essa vaga. E aí tem aqui a opção de candidatar-se agora ou guardar como favorito. Operador de armazém é um dos termos, mas tem também outros. Ele é operador de produção, operador de montagem. Tem inúmeras nomenclaturas, né? Não é porque vai trabalhar na fábrica e é só operador de armazém. Não, inúmeras nomenclaturas para as vagas. Aqui é operador de logística, operador de distribuição postal. Então tem bastante vaga. Agora eu vou colocar uma outra função aqui. Limpeza. Vamos colocar limpeza e ver o que aparece. Aqui, a primeira que apareceu foi empregada de limpeza. Aqui, gente, a empregada de limpeza é em hotel ou em restauração, que aí engloba cafés, bares e tudo mais. Então são em vários locais. Como eu falei para vocês aqui, empregada de limpeza, essa vaga, por exemplo, é numa clínica. Aqui também tem todas as especificações da empresa. Bom, as funções aqui que a pessoa vai desempenhar. Perfil que a vaga pede, né? Aqui em cima a gente já pode ver que é obrigatório ter um ano de experiência nessa área. Os benefícios e tudo mais, o turno, né? E aqui a mesma informação, há quanto tempo foi anunciada a vaga. E aqui também algumas empresas colocam, né? Que a empresa fez revisão há tantos dias. Então, assim, eu gosto bastante desse site porque ele é muito bem estruturado, na minha opinião. Então é assim que funciona, é super tranquilo de vocês pesquisarem. Aqui em cima ainda tem outros filtros que dá para a gente colocar. E aqui o cadastro, né? Vamos aqui no registra o seu currículo. E aqui, então, o cadastro dá para você fazer com uma conta Google que você tenha. Conta Apple ou conta com Facebook. Ou um outro amigo que você queira criar essa conta. E o cadastro é super tranquilo. Vão pedir dados básicos. E aí você coloca as experiências, né? Terão campos para você preencher as experiências profissionais que você já teve. Agora eu vou mostrar outro site para vocês que também é bem interessante. Nosso próximo site é o NetEmpregos. É um site bem bacana também. Aqui também é um site tranquilo. É um site simples de se acessar. Eu acho que é bem estruturado também. Tem aqui login, se você já tem uma conta. Inclusive candidato ou empresa. E aqui se registrar caso você não tenha um registro, um cadastro. E aqui em cima tem pesquisar ofertas. Aqui atrás, aqui atrás não é ótimo, né? Aqui do lado a gente tem esse campinho aqui para fazer o filtro também. Então aqui você vai pesquisar por profissão, empresa, né? Ou empresa. Por cidade, vila, região. E aqui tem como você pesquisar por categorias, né? Administração e secretariado, agricultura, arquitetura, artes, beleza, moda, call center. Tem uma infinidade de áreas profissionais aqui que dá para você filtrar também. E aqui também tem as regiões. E aqui o tipo de cargo horário, né? Digamos assim. Tempo inteiro, meio período, né? O estágio ou teletrabalho, como eu mencionei para vocês, que é o home office. Então, dá para a gente filtrar. Vou colocar jardineiro. Se a gente encontra jardineiro. Lisboa. Aqui eu não vou colocar, então, a área específica. Vou deixar com todas as categorias. Vamos lá ver se ele vai encontrar. Aqui ele já encontrou ajudante, né? De jardineiro. Aqui, ó. Esse primeiro tem essa especificação aqui com carta de condução. Também tem vagas que você tem que ter carta de condução. E é um requisito aí que pode eliminar você. Bom, aqui a gente tem o nome da vaga. A referência aqui do site. E aqui a especificação. Mas é só isso. Está vendo? A empresa não colocou mais nada. Então, assim, tem algumas empresas que divulgam informações bem curtas, né? E até informações importantes que a gente precisaria saber não estão na vaga, infelizmente. Vamos aqui entrar em outra. Aqui já tem outra vaga relacionada à jardinagem. Que é técnico comercial de espaços verdes. Eu nunca tinha visto. Vamos entrar aqui para ver, ó. Essa aqui já está bem detalhada. Está vendo como diferencia bastante de uma empresa para outra? Tem empresas que colocam e outras não. O detalhe, né? Sua prática no dia a dia. Está bem detalhadinha essa vaga aqui. Suas responsabilidades. O seu perfil. Eles já pedem... Muitas vagas também, eles pedem que você more perto do local de trabalho. É uma preferência. Essa aqui, por exemplo, também tem que ter carta de condução. Experiência mínima de dois anos na área em espaços verdes, né? Bem específico. E aqui, o que a empresa tem a oferecer para o candidato e tudo mais. E aqui eles também deixam no finalzinho para você colocar o seu currículo aí. Então, essa empresa aqui já deixou mais detalhado, né? E aqui tem outras também. Jardineiro, técnico de espaços verdes novamente, ajudante de jardinagem. Jardineiro tem bastante, olha. Tem bastante vagas. Essa daqui, ó. Muito urgente. Como é que é essa vaga aqui? Bom, você precisa ter experiência profissional em manutenção e construção de jardins. Formação profissional na área de jardins. Carta de condução e residência na área de Lisboa. Colocou poucas informações, mas, né? Se você se interessar em entrar aí, já que a empresa aqui colocou muito urgente, né? E é isso, gente. Mas tem outras vagas também. Lógico, como no Indeed, dá para você jogar qualquer vaga aqui, né? Então, essa é a carinha aqui do Net Empregos. Vocês viram que é tranquilo também de mexer aqui. Eu vou levar vocês agora para outro site que também é bem legal. Vamos lá. Bom, povo, vamos lá. Vocês não vão me ver agora porque eu não sei o que está ocorrendo com a minha webcam, mas vocês vão me ouvir e é isso que importa. Então, esse é o nosso terceiro site, é o Sapo Empregos. É um site muito bom também. Então, assim, aqui em cima, vocês podem colocar também, da mesma forma como nos outros sites. Função, há uma palavra-chave da vaga, né? Empresa ou localidade dessa vaga. A categoria, como lá no Net Empregos. Eu não sei porque a gente não apareceu, né? Para vocês, essa lista de categorias aqui, de áreas profissionais. Espero que esteja aparecendo aí para vocês também. Mas, aparece aqui, Administrativo e Secretariado, Agricultura, Ambiente, Arquitetura, Automóvel, Beleza Estética, Call Center, Comercial e Vendas. Aparecem em inúmeras áreas profissionais, beleza? Aqui do ladinho, Distrito. E aqui tem essa parte internacional, que é claro que tem vagas remoto, né? De teletrabalho, como eles chamam. E aqui embaixo, gente, categorias mais pesquisadas. Um número de ofertas para cada categoria, tá vendo? Setor Administrativo, 2.845 vagas. Comercial, 5.000 vagas. Call Center, 6.000 vagas. E por aí vai. Informática também, uma área que está crescendo bastante, né? A área de tecnologia. E vou citar um site aqui bem legal. Então, fica aí para poder ver qual site que é. Se a gente vem aqui em mais ofertas, aí aparece a lista de vagas. E aqui, inclusive, gente, está em francês. Então, assim, muitas vagas, muitas empresas, inclusive já vi também para operador de armazém, gente, em fábricas. A vaga exigia que você tivesse o francês fluente. Então, aqui em Portugal, exijam sim que você tenha o inglês, né? Porque, infelizmente, no Brasil a gente não tem essa cultura de falar o inglês, né? Sendo que é super necessário. Então, assim, quem chega aqui sem o inglês, como eu, eu tenho uma noção básica do inglês, tá? E para quem vem para cá sem o inglês, eu recomendo muito que comece a estudar inglês, tá? Seja de forma gratuita no YouTube ou se você tiver condições de pagar um curso. Mas faça inglês, gente, porque é muito importante. Ó, tem vagas aqui que vocês podem ter certeza, tá? Se o título da vaga está sem inglês, é porque a empresa lá dentro vai te pedir inglês. Aqui é muito utilizado. Então, aqui é muito pedido. Mas é isso. Essa é a carinha do sapo empregos, beleza? Agora a gente vai para outro site que também é bem legal. Fica aí que eu vou mostrar para vocês. Gente, minha câmera voltou. O que aconteceu aqui? Vamos entrar aqui no próximo site, Expressa Emprego. Que é um site muito bom também, como todos os outros, né? Que eu falei anteriormente, mas ele é um site muito bom. Então, basicamente as estruturas do site são parecidas, né? Em cima a gente tem aqui as opções de empregos, formação, carreiras. Tem até notícias, né? Registro, cadastro também é tranquilo, é intuitivo. Aqui tem notícias dos sites e tudo mais. Aqui embaixo a gente tem empregos por setor. Aqui tem as regiões de Portugal e empregos internacionais, que são os países que dá para você se candidatar, porque também tem vagas de teletrabalho, que é a vaga home office. E aqui são as vagas mais recentes que foram postadas, tá? Aqui a gente vai para mais empregos, mas vagas que é onde você vai poder entrar e está mais detalhado. Então, essa é a carinha aqui do Expresso Emprego. Tem bastante de comunicação também, né? Tem bastante vaga interessante. Agora eu vou levar vocês para um outro site, que é o último site, que esse vídeo vai ficar gigante, mas é um site bem legal. É um site específico para vagas de tecnologia. Vamos lá? Esse é o último site que eu trouxe para vocês. É o IT Jobs. Esse site aqui, ele é específico para a área da tecnologia, tá gente? Tecnologia da informação. Bom, se você tem essa formação aí no Brasil, esse site aqui vai ser super interessante para você, mas não é uma formação só, tá? Uma área só. São inúmeras áreas. Vamos lá? Aqui a mesma coisa, tem os filtros aqui, né? Emprego, formação, eventos, que a empresa posta, né? As vagas aqui que ela posta nas localidades. Aqui primeiro a gente tem empresas, que é o nominho da empresa e aqui do lado a vaga, certo? Aqui também a gente pode colocar o que você está procurando. A sua área específica e a localidade que você se encontra. E aqui os anúncios mais recentes. São vagas, assim, de inúmeras áreas, tá? Não é necessariamente só para uma área, porque a tecnologia é muito abrangente, né? Essa área de tecnologia da informação é muito abrangente. Então tem bastante vaga diferente aqui. Vamos colocar esse engenheiro de software. A vaga é toda em inglês. Olha aqui. E geralmente, tá gente? Pelo que eu pesquisei aqui de vagas dessa área da tecnologia, eu acredito que as funções aqui no geral dessas empresas de tecnologia são muito bem explicadas, são muito bem detalhadas. Então sim, vai ser esse texto aqui gigantesco, porque geralmente as empresas fazem isso, tá? E aqui, gente, temos essa vaga de engenheiro de software. Aqui em cima eles têm alguns detalhes da vaga, né? A localidade, o contrato, o tipo de contrato, porque aqui em Portugal não utiliza carteira de trabalho, tá? A gente utiliza contrato. Então tem inúmeros contratos aí. É dessa vaga que é o contrato sem termo. Horário full time, como eu falei para vocês, que é um período todo, né? Um período mais longo do dia. Meio período geralmente são quatro horas, né? A carga horária de trabalho. O full time são mais horas. E aqui, remoto. Então esse trabalho te permite, sim, trabalhar de outro local. Como eu falei para vocês, a maioria das vagas, por exemplo, não tem só engenheiro de software. Tem como desenvolvedor também, programador. E aqui também tem UX, UI design. Tem bastante coisa. Design tem quem... Tem bastante coisa mesmo, gente, na área da tecnologia. Vamos ver aqui mais anúncios. E aí a gente vem para essa página, ó. Temos aqui programador júnior também, para quem está começando. Mas é isso, gente. Aí outras vagas aqui. Tem bastante coisa legal aqui, ó. Já traz o nome das empresas. Então esse site aqui é muito bacana também. Bom povo, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mostrei alguns sites apenas aí para procurar emprego aqui em Portugal. Mas tem outros sites interessantes também. Esses sites aqui em específico que eu mostrei no vídeo, eu vou deixar os links de todos aqui na descrição. Tá bom? Então mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham ajudado aí de alguma forma. Como eu falei para vocês, recebi muitas perguntas lá no Instagram. Então eu resolvi fazer esse site aqui para poder ajudar vocês. Beleza? É isso. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, curte e comenta. Para dizer aí o que você achou, se você já conhecia alguns desses sites. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri